Como que você equilibra, você falou em equilíbrio, né? Como você equilibra a sua vida pessoal com a sua vida corporativa? Olha, Cíntia, eu, no começo da minha carreira, eu não tinha muito vida pessoal, assim. Então, a gente, eu costumava dizer que eu tinha muita lenha pra queimar, ainda tenho um pouquinho. Então, eu tinha que fazer, eu tinha que, de novo, voltar a fazer alusão ao futebol, né? Você tem que treinar pra ser visto, depois ser convocado, depois... Então, você fazia de tudo pra conseguir bater o pênalti, que é a tal da oportunidade que todo mundo quer. Então, no começo da minha carreira, a gente virava noite, trabalhava, tudo que tinha que fazer, eu fazia. Eu nunca fiz somente o que eu era pago pra fazer. Eu sempre tentava surpreender. Essa é uma maneira de você conseguir as oportunidades. Então, se eu não era pago pra fazer uma coisa, eu fazia a minha coisa e fazia outra coisa pra surpreender, pra deixar o tal do maravilhoso, o tal do UOL, né? Uau, né? Fala assim, olha, ele fez isso, ele é pago pra fazer isso, mas ele fez isso também. E sempre soube que eu trabalhava pra mim mesmo, assim, trabalhando em qualquer outra empresa que eu trabalhei, eu sempre trabalhei pra mim mesmo. Então, eu tava construindo a minha carreira, eu tava fazendo as coisas e, por consequência, a empresa subia e a empresa crescia e você trazia resultados. Então, você tem que criar essa história. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tenho... Eu já criei minha rotina, então... Hoje eu não tenho mais boleto, assim, desta maneira como eu tinha antes. Mas eu tenho dois filhos que... Eu tenho dois filhos, uma filha e um neto. Então, assim, os... Nossa! Então, eles são os geradores de sua avô, hein? Sua avô. Que legal! Esses são os novos geradores de boleto. Certo. Então, e fora isso, a gente dá emprego pra muita gente. Então, toda essa mecânica são os novos boletos, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue e a gente tem que ter a motivação, a gente tem que ter a inteligência. Então, a gente pede tudo de inteligência, pede perspicácia pra conseguir manter toda essa engrenagem funcionando e dando lucro ainda com sorriso na cara. Então, esse é o grande das questões, assim. Mas, sim, de não responder a sua pergunta, como é que eu faço hoje? Hoje eu tenho meu horário de corte. Então, a partir de um momento, eu realmente desligo o celular e sigo dentro da minha casa. No final de semana, também, eu criei uma maneira que ele fosse sagrado, porque, senão, a gente não consegue sair. Mas o problema é a chavinha. Então, você sai e entra, liga e desliga, liga e desliga. Você criar essa chavinha é algo completo. Porque, muitas vezes, você traz problema da rua. Você traz problema da rua pra dentro de casa e fica preocupado. E eu lembro sempre uma história em que 90% dos problemas estão só na sua cabeça. Com certeza. Os outros 10 são realmente reais, né? E aí, essa... E aí, a gente vai tentando. Eu tenho um pouquinho de experiência, 44 anos. Então, a gente já vai tentando domar essa fera que é esse mundo corporativo. E aí, a gente vai tentando. E aí, a gente vai tentando. E aí, a gente vai tentando.